Onde que eu vou colocar o GC? Aqui em cima do vídeo. Então eu já seleciono a camada de cima, arquivo, abrir outro, texto, coloco texto, abrir, outro. Ok. Tá aqui, não tá? Mas não tá aqui. Se eu clicar direto aqui no mais, que é anexar para a faixa atual, vamos ver? Tá aqui. Veio. Olha lá. Então assim que você monta o GC e escreve o que você quer nele aqui, você já... Ele já aparece, a hora que você aperta os nossos demais aqui, que chama anexar para a faixa atual, ou simplesmente a tecla A, ele já vem aqui para a timeline. Na pista que você selecionou, no caso, acima do vídeo. E eu posso escrever mais alguma coisa? Vamos lá. Abrir outro, arquivo. Opa. Aqui, corrigir, apareceu aqui, ó. Entendeu? Então eu posso adicionar caracteres depois de ter feito o meu caractere. Então eu posso escrever aqui, após a virada. E esse GC eu posso colocar ele para cá. Vamos lá. Comecei a trabalhar nessa TV. Bom, eu escolhi aqui uma letra. Vamos ver se tem uma outra letra aqui que eu posso utilizar. Vamos pegar uma futura. Olha, já vai mudando. Futura, eu posso ir selecionando aqui. Vou pegar essa aqui. Futura book. E o tamanho? Tamanho 48. Olha aí. Tamanho 72. Tamanho 120. Tamanho 40. Enfim. Você pode colocar o tamanho que você quiser. Beleza? Feito isso. Você selecionou aqui. Ok. Você tem a opção de riscar. Ou sublinhar. Tá? Para me movimentar, esse GC aqui dentro do vídeo. Eu não consigo. Olha aqui, ó. Estou tentando arrastar ele aqui, clicando no mouse. Mas ele não vai, ó. Você não pode arrastar o projeto. Ó. Está vendo? Como é que eu faço para me arrastar? Eu venho aqui no centro. Aí aqui eu consigo movimentar. Aí eu quero bem rente aqui. Então vamos deixar aqui bem rentinho. Entendeu? Então, por aqui, você consegue movimentar o texto. Olha lá. Eu aprendi tudo isso lá. Comecei a trabalhar nessa TV como motorista. Está vendo? Então, está aqui o meu carácter. Fechou? Bom. E agora? Eu queria colocar uma música aqui. Vamos colocar uma música. Botão direito. Opções de faixa. Adicionar faixa de áudio. Está aqui embaixo. Essa faixa aqui. Pode tirar ela. Remover faixa. Sempre botão direito, tá? Então, aqui nós temos uma pista de áudio. Vamos carregar um arquivo de áudio. Vamos colocar. Vamos. Colocar ela. Aqui. Só apertei o sinalzinho de mais e ela já veio. Bom, está vendo que está bem alto aqui, né? Está bem alto Então vamos lá Vamos ver o que a gente consegue aqui Tem que abaixar um pouquinho esse áudio Para ele não ficar subindo em cima da fala do rapaz que está apresentando aqui, né? Então vamos lá Vamos aqui no filtro Vamos apertar o sinozinho mais que a gente vai adicionar um filtro nela Ganho volume Está aqui Olha onde o nível dela está aqui Então a gente precisa abaixar esse nível aqui Vamos colocar aqui menos 20 dB Vamos ver o que aconteceu Uma TV, né? A qual eu tenho muita gratidão por ter aprendido tudo isso lá Comecei a trabalhar nessa TV como um motorista E iluminador Ficou legal Vamos dar um ganho nesse áudio aqui Vamos lá Ganho volume Vamos colocar aqui 5 5 Vamos ver o que aconteceu A qual eu tenho muita gratidão por ter aprendido tudo isso lá Aumentou Comecei a trabalhar nessa TV como um motorista E iluminador Entendeu? Então eu tenho dois ganhos Os dois áudios Mesma coisa aqui Acabou aqui Seleciono a pista Letra S Corta Esse aqui Tchau Deletou Vamos aqui Na parte do áudio Vamos colocar aqui um fade Aumentando o áudio Não Diminuindo o áudio Isso Já colocou um filtro aqui Diminuindo o áudio Todos os filtros Que você vai colocando Aqui nas suas pistas Tanto de áudio Como de vídeo GC Tá tudo aqui E conforme você seleciona Ele vai aparecendo O que você já adicionou Entendeu? Caractere Texto simples Tá na De filtro Não tá de propriedade Tá de filtro Como é que eu coloco Essa aba de filtro aqui? Aqui Aba de filtro Tá bom? Bem aqui no menuzinho Mesma coisa Vídeo Tá aqui o filtro Propriedade do vídeo Tá aqui A duração Qual que é O tamanho dele Codificador Resolução Taxa de quadros Tá tudo aqui na Propriedade Filtros Foi o que eu Coloquei de filtro Nele O áudio Mesma coisa Diminuindo o áudio Olha lá Vamos ver como é que ficou Um objeto assim Comprido Legal Vamos aplicar um nesse aqui também Vai lá Sinalzinho de mais Diminuindo o áudio Essa diminuição do áudio Eu consigo manipular ela aqui também Tá com um segundo Posso pôr o sinal de mais aqui Aumentar Um e um Um e dois Um e três E olha lá Olha aqui Eu vou apertar o sinal de mais aqui E você observa aqui Olha lá Tá vendo Ele vai descendo Ele vai aumentando Ó Já tem dois segundos E cinco Vamos deixar dois Então aqui você pode aumentar e diminuir esse fade Vamos ver Vamos ver Um objeto Olha lá Ok Entendeu Então é assim que funciona Você coloca um fade no final Fica uma edição mais refinada Fica mais bonito de se ver Do que aquele corte seco Que a gente coloca Para uma pessoa leiga Ela vem aqui lá E fala assim Ah tá legal Bacana Me interessa Mas para uma pessoa que Entende um pouco de edição Vai me falar Ah ficou legal Esse fade no final No início Enfim Beleza Então E se fosse no começo aqui Como é que eu faria aqui no começo Sinalzinho de mais Aumentando o vídeo Olha lá Aí ele vai começar em black Trabalhar em uma tv Aí Entendeu Então se você quer aumentar o vídeo Vem aqui Diminuir o áudio Mesma coisa Aqui Ou o vídeo Tá bom Então é assim que funciona Olha lá Ah E no carácter Tem como eu colocar isso Para ele não entrar seco Daquele jeito Tem jeito Leandro não tem Vamos ver aqui Sinalzinho de mais Sempre No filtro Sinalzinho de mais Aumentando o vídeo Olha lá Tá vendo aqui É um tudo Olha aí É que ele tá com uma sombra Texto simples Vamos ver o que que tá acontecendo aqui Espessura Contorno Ele tá com contorno Eu não quero contorno Zero Tá bom Tá bom Ó Tudo isso lá Tá fazendo um negócio errado aqui Ajustar a opacidade Em vez de escurecer com preto Quando eu faço Quando eu faço essa opção Tudo isso lá Entendeu Então eu tenho que marcar nele aqui Ajustar a opacidade Em vez de escurecer com preto Se você não colocar essa opacidade Ele vai ficar preto Olha lá Tá vendo Ele não vai sumir Se você colocar o ajuste aqui Ele vai Tudo isso lá Desaparecer e aparecer Comecei a trabalhar nessa TV como um motorista Legal Vamos salvar Salvar Tá salvo É muito importante Eu tô demorando um pouco pra salvar aqui Porque eu tô passando as informações Mas é muito importante você salvar A cada 2, 3, 4 minutos Ou então se possível Você salvar o projeto Toda modificação que você fizer Você fez uma modificação Mudou alguma coisa Alterou alguma coisa Salva Alterou de novo Salva Por quê Porque já aconteceu comigo Várias vezes Várias vezes De não salvar o arquivo E aí a hora que você tá terminando a edição Às vezes tá quase prontinho Você fala Nossa não salvei A hora que você aperta o arquivo Pra salvar e colocar o nome Ou somente salvar Ou antes mesmo de você salvar Você lembrar que você não salvou aquele arquivo O teu computador trava E você perde o trabalho todo Então assim É muito importante Você salvar Eu tô ensinando meu filho A editar E ele esses dias Ele tava fazendo uma ediçãozinha Ele tem 9 anos Tá aprendendo E aí E aí Por algum motivo Ele não salvou o arquivo E o computador dele travou E ele ficou bravo E ele ficou bravo o pé da vida Qualquer modificação que você fizer no teu programa Salva Salva Então a gente colocou música Cortou Colocou GC Isso aqui é uma explicação básica Pra vocês começarem a editar E colocar seus caracteres Enfim Agora a partir do momento Você já sabe que você já sabe como funciona Vai lá E começa a editar o teu vídeo E coloca as partes que você precisa Vai colocando foto Vai colocando imagem Entendeu Você já vai se adaptando Ao software também Ok Bom A gente não colocou nenhuma foto aqui Vamos colocar uma foto então Vamos abrir o arquivo aqui Procurar uma foto Vamos pegar essa foto aqui Selecionei essa foto Abrir Tá aqui a foto Bom Tá aqui a foto O que eu vou fazer Sinalzinho demais Ah Tá selecionada uma pista Muito bom Já está aqui a nossa foto Olha lá Mesma coisa Essa foto aqui eu vou colocar Aumentando o vídeo Diminuindo o vídeo Né Pra ela E iluminador Ah Outra coisa Você viu que aqui Entrou um black Não esquece de Ajustar No diminuindo E no aumentando Lembre-se disso Ó Fiz aqui Salvar Tá salvo Não esquece de Não esquece de Não esquece de Não esquece de